E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Bob? A 85 quilômetros de São Paulo, Piracaia é uma pacata cidadezinha de 28 mil habitantes. No entorno do município, represas do sistema cantareira. Ao redor das represas, antigas fazendas de gado e café deram lugar a chacras e casas de campo, de classe média alta e de ricos da capital e de cidades vizinhas. Na madrugada de sábado, cenas de cinema e de faroeste em Piracaia. Com fuzis 556, 762, pistola 380 e dinamite, cerca de 30 assaltantes fecharam a entrada e saída da cidade. Em 25 minutos, explodiram e roubaram quatro dos seis caixas eletrônicas dos bancos do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Em ação conjunta e cronometrada, ao mesmo tempo, os assaltantes acuavam uma base da PM contra os PMs e na cidade, dispararam mais de 80 tiros. Esse foi o nono assalto a bancos da região no último ano e meio, mas nenhum dos anteriores com tal grau de organização e poder de fogo. Dessa vez, feriram uma jovem e um homem que, assustados, tentaram furar o bloqueio. Há um mês, o assalto foi em um banco em Bom Jesus dos Perdões. As vizinhas Joanópolis, Vargem, Pedra Bela e também Amparo já viveram assaltos a bancos e caixas eletrônicos. Por um tempo sem banco, o prefeito de Joanópolis se viu obrigado a sacar dinheiro nos bancos de Piracaia, esses que agora foram detonados. O jornalista que chegava à cidade quando o assalto terminava, ali pelas duas e pouca da madrugada, procurou a base da PM, quase foi recebido a tiros por três policiais. PMs, acuados e lívidos, com razão. No dia seguinte, perguntado sobre por que os bandidos não foram cercados na estrada depois do assalto, um dos PMs explicou, com o arsenal que eles têm, é impossível enfrentá-los. O policial expôs mais um motivo de maneira bastante objetiva. Disse, os bancos têm seguro para o dinheiro, eu não vou morrer para defender dinheiro de banco. É evidente que policiais não podem enfrentar bandidos se não tiver estrutura e armamentos adequados. Mas essa é a sua posição visível desse gravíssimo problema. No Rio, Bahia, Alagoas, Maranhão, Brasil afora, o cenário varia, mas as deficiências são iguais. Mas, bando e bandido devem ser enfrentados com armas, é claro, mas não apenas. No estado de São Paulo, uma das organizações criminosas, o PCC, atua e cresce há 20 anos. O que se tem já é uma organização em estágio pré-mafioso. Aqui, ou em qualquer lugar do mundo, é preciso inteligência policial para encarar o crime. Para se chegar aos chefões, é preciso rastrear o dinheiro e seus caminhos. Nove assaltos a banco, numa mesma região, em um ano e meio, é confissão de fracasso. Não há como enfrentar bandos, assaltantes, fuzis e dinamite, apenas com discursos vazios. Boa noite.